de 2020, cuja emenda diz, autoriza a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro a estabelecer parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro para a reabertura do Canecão na forma que menciona. Esse projeto é um projeto de autoria conjunta de quatro deputados que vou citar aqui. Eu mesmo, o Valdeque Carneiro, o deputado André Siciliano, que preside a Assembleia Legislativa, o deputado Eleomar Coelho, aqui presente, e o deputado Flávio Serafini. A propósito, quero dizer que o Flávio Serafini deve estar... Ah, acabou de entrar. Nós estávamos juntos, agora há pouco, numa outra audiência pública, e por isso que o Flávio atrasou um pouco e eu mesmo cheguei a poucos minutos. Então, esse é o objetivo da audiência. O projeto de lei entrou em pauta e recebeu onze emendas. Nós estamos providenciando para que essas emendas sejam colocadas aqui no chat, para que fiquem à disposição de todos, mas eu posso resumidamente dizer do que se trata. Vou ler as emendas, mas, por exemplo, a emenda número um faz menção a que conste, na previsão orçamentária do ano de 2022, qualquer recurso que seja previsto para essa cooperação entre a LERJ e a UFRJ. Então, a emenda número um é sobre previsão orçamentária na LOA, na Lei Orçamentária Anual de 2022, acerca dos recursos que, eventualmente, sejam transferidos da LERJ para a UFRJ no âmbito do convênio proposto pelo projeto. A emenda número dois diz respeito à gestão do espaço, fazendo menção a que essa gestão seja de exclusiva responsabilidade da UFRJ. A emenda número três menciona a possibilidade de franquear o acesso gratuito aos espetáculos, quando o equipamento cultural estiver reaberto, reativado, para crianças e adolescentes, alunos de escolas públicas. A emenda número quatro fala sobre que o termo de cooperação técnica que vier a ser celebrado, caso seja celebrado, não deixe de conter laudos de custos e tempo de duração das obras de reforma que serão necessárias. A emenda número cinco fala sobre prestação de contas por parte da UFRJ, caso receba recursos oriundos da LERJ. A emenda número seis é semelhante até, de certa maneira, a emenda número um, fala sobre a necessidade de criação de uma rubrica orçamentária específica para abrigar a eventual transferência de recursos da LERJ para a UFRJ. A emenda número sete fala sobre a publicação, a emenda de transparência, a publicação do extrato do convênio que vier a ser celebrado nos atos oficiais do Estado do Rio de Janeiro, no Diário Oficial. A emenda número oito é uma emenda que acrescenta a ideia de que o espaço cultural venha a ser um centro de memória da música popular brasileira, acrescenta a ideia de que seja um centro de memória também da música clássica. A emenda número nove fala sobre a vedação da utilização do espaço para fins políticos e ideológicos. A emenda número dez faz um corte temporal, digamos assim, sobre a celebração do convênio, dizendo que ele deve ser celebrado depois, após o término do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus. E a emenda número onze é para suprimir o artigo segundo. Então, fiz aqui um rápido resumo dessas emendas e elas devem ser colocadas na íntegra aqui no chat. Eu quero também destacar, antes de passar a palavra às entidades conveniadas e ao deputado Elio Marco ele, para fazer a sua saudação inicial, que esse projeto de lei é um projeto que trata única e exclusivamente da possibilidade de uma parceria institucional entre a Alerj e a UFRJ sobre a reabertura do espaço cultural que foi no passado denominado de Canecão. Inclusive, são correções que a gente deve fazer no texto, que a audiência é boa para isso, que a marca Canecão não é da UFRJ. Então, certamente, se vier a se tornar lei, não se fará menção a Canecão, porque isso é uma marca de fantasia e, portanto, não constará na lei. Então, o projeto trata sobre isso e admite a possibilidade de que haja transferência de recursos. É um projeto de lei autorizativo, admite a possibilidade de transferência de recursos da Alerj para a UFRJ com essa finalidade. É bom lembrar que esse projeto se insere em um contexto, o contexto dos últimos três anos, aproximadamente, na Alerj, em que o Parlamento Fluminense passou a desenvolver várias parcerias institucionais com a comunidade científica do Rio de Janeiro e suas instituições, inclusive transferindo recursos para certos projetos, como, por exemplo, a reforma e restauro do Museu Nacional, como, por exemplo, o enfrentamento à Covid nos territórios populares. Então, a Alerj tem feito um conjunto de parcerias e esse projeto se insere nesse contexto da parceria. E o projeto fala também de que, uma vez reaberto, que esse espaço não só seja um espaço cultural multiuso, como abrigue ali um centro de memória da música brasileira. Fala de gestão compartilhada, mas esse é outro tema que a gente vai aperfeiçoar no texto em função das emendas que estão surgindo, que talvez não seja o mais adequado que a Alerj figure como instância gestora. Enfim, mas, de qualquer maneira, o texto inicial é uma provocação dos quatro autores e tem como ponto focal tentar construir uma solução institucional para a reabertura deste espaço cultural. Então, assim, é um breve resumo que eu fiz aqui de maneira apertada, antes de passar a palavra aos convidados e convidadas. E eu passo agora a palavra ao deputado Eleomar Coelho para a sua saudação inicial, comissão de cultura que ele preside, uma das co-promotoras desta audiência pública. Inicialmente, eu gostaria de dar um bom dia para todas e para todos. Eu só queria dizer o seguinte, quer dizer, a audiência pública, para nós que somos parlamentares, ela funciona como um instrumento para ouvir a sociedade. A interlocução entre parlamento e sociedade é feita através de oitivas, por exemplo, é uma das formas, de oitivas realizadas durante as audiências públicas promovidas pelas comissões, dependendo do tipo de assunto, a gente tem um interesse. Então, eu queria saudar todos vocês, sejam bem-vindos, né? O companheiro Flávio Serafino também já está presente, entra a nós. E eu gostaria mesmo era de passar a palavra para os convidados e ficar ouvindo. É o resultado dessa oitiva que vai trazer subsídios para garantir, de nossa parte, uma intervenção que contemple a todos. Muito obrigado. Eleomar, quanto tempo nós teremos cada convidado? Aí, fala aí, Valdeque, o tempo previsto de intervenção para cada convidado. Sim, Eleomar e Abílio, já vou falar sobre isso. Só um minutinho que eu queria ouvir para uma saudação inicial do deputado Flávio Serafino, que já está presente e é um dos autores do projeto também. Então, Flávio, uma saudação inicial, sem prejuízo de mais adiante, depois que as entidades fizerem as suas observações, eventualmente a gente participar do debate também. Mas é uma saudação inicial do deputado Flávio Serafino. Por favor. Bom dia a todas e todos. Rapidamente, acho que esse projeto é um projeto importante que a gente apresentou aqui na Assembleia. Ele vai no sentido de algumas iniciativas recentes que a Assembleia Legislativa teve para fortalecer a ciência, a tecnologia e a cultura. Eu quero elencar que a gente recentemente contribuiu com a FRJ, fazendo uma doação para a construção de respiradores pela COP, contribuiu com a FRJ para a reconstrução do Museu Nacional, contribuiu com a Fundação Oswaldo Cruz para o desenvolvimento de um projeto de prevenção à COVID em favelas e viu na possibilidade de reconstruir um espaço cultural de arte e cultura ali onde no passado funcionou o Canecão, como uma possibilidade não só de atender a comunidade do FRJ, mas também de reverter um quadro de deterioração de alguns imóveis importantes e, de alguma forma, resgatar a importância da cultura e da arte naquele cenário, naquele circuito que tanta importância já tiveram para a cultura brasileira. Então, o nosso objetivo é que, num momento em que as instituições de ensino e de pesquisa sofrem no Brasil, não só com o discurso negacionista daqueles que negam a ciência, daqueles que perseguem a cultura, mas também com o subfinanciamento, com o estrangulamento das condições de funcionamento, o nosso objetivo é que a Assembleia Legislativa, através da economia que tem feito, reduzindo as suas despesas, possa fortalecer a ciência, fortalecer a produção de conhecimento e fortalecer a cultura. Esse é o nosso objetivo e a gente quer fazer isso em diálogo com a comunidade universitária, com os moradores da região e com toda a sociedade do Estado do Rio de Janeiro, para que esse seja um projeto pleno do que ele quer ser, de fortalecimento da cultura, de fortalecimento das instituições científicas e de fortalecimento da democracia. Obrigado, deputado Flávio Serafini, que lembra muito bem que esse projeto se insere nesse esforço que a LERG faz de estabelecer um contraponto contra essa agenda que ataca a ciência, que nega a ciência. Se, ao contrário, nós aqui estamos aprofundando as parcerias com a comunidade científica do Rio de Janeiro. Bom, Abílio, respondendo a sua pergunta, na LERG nós temos, nas discussões dos projetos, um tempo para cada orador de sete minutos. Então, nós teremos sete minutos para cada intervenção. Em sequência, já temos várias intervenções de convidados programadas para que todos possam ter o direito ao uso da palavra. Então, na sequência que nós vamos estabelecer aqui, eu passo a palavra, em primeiro lugar, ao professor Vicente Ferreira, representando a UFRJ. Professor, mais uma vez, eu agradeço a sua presença. É um prazer contar com a representação da UFRJ nessa audiência. Aliás, é um prazer e seria indispensável mesmo. Então, o professor tem a palavra, é por sete minutos. Muito obrigado, deputado. Um bom dia a todos os presentes. É uma alegria estar aqui. Primeiramente, trago aqui uma palavra de agradecimento aos ilustres autores desse projeto de lei. E entendo que a todos os deputados dessa legislatura, pelo apoio da LERG ao UFRJ, essa casa sempre foi uma grande parceira da universidade. E a universidade se sente muito honrada de poder contar com a atenção dos eslitos deputados sobre um tema que é do interesse não da UFRJ, mas o objeto final deste projeto de lei, que é a reabertura do espaço cultural. Uma das coisas que eu tinha já era a questão do nome, mas o deputado já tomou ciência da necessidade de correção. Eu vou tentar ser tão breve quanto possível, mas o projeto é muito bem visto pela gestão da universidade e acredito que por toda a comunidade universitária. As únicas questões que nós colocamos são para o cuidado, que o deputado também já mencionou, de que nada no projeto fira a questão da autonomia universitária. Então, a nossa sugestão, de modo geral, tem a ver com que, eventualmente, o artigo 2º poderia ser suprimido, se fosse do entendimento dos ilustres deputados, que não se falasse em gestão, talvez falarem em apoio à operação, porque eu entendo que a intenção dos deputados fosse tanto ajudar em relação à questão do investimento, quanto ajudar em relação ao custeio, uma vez que nós tenhamos um espaço cultural novamente ali naquela área. E acho que isso é, sem dúvida, muito bem visto, mas ao invés de se falar em gestão, de se falar em operação. Acho que são duas coisas muito importantes e muito bem-vistas. Eu queria registrar também – não posso deixar de falar isso – a gratidão agora pessoal da nossa reitora, a magnífica professora Denise Carvalho – por essa iniciativa. Nós entendemos que isso, de fato, nos torna... Houve alguma coisa com o professor Vicente. Professor Vicente Ferreira. Também não estou ouvindo. Parece que caiu. Eu acho que ele perdeu a conexão. Acho que ele perdeu a conexão. Vamos aguardar aí 30 segundos para ver se ele consegue se reconectar. Enquanto isso, depois dele, quem será a pessoa que vai falar? Depois dele, nós vamos ouvir o Abílio Tudzini, da Alma. Deputado, Ariane aqui. Só para avisar que o mapa com as emendas estão no chat. Está bem? Obrigado. Então, obrigado, Ariane. O mapa com o conjunto... Só um instantinho, Abílio, por favor. O mapa com o conjunto das emendas já está disponível no chat. Sim, Abílio, diga. Eu posso ficar um pouco depois, porque eu tenho que ainda passar o endereço. Não há problema. Se a Regina Quiarádia puder intervir na sequência... Está bom? Só aguardar um chantinho para ver se o professor Vicente Ferreira consegue recuperar a sua conexão. Aproveito para dar meu bom dia para a Sely. Com um beijo para você. Bem, pessoal, eu quero decidir junto com vocês, mas talvez fosse bom, então, a gente passar a palavra para a Regina Quiarádia. Perfeito. E aí o professor Vicente Ferreira, se quando voltar, peço licença a todo mundo aqui, que aí depois da Regina ele voltaria a falar para completar a intervenção dele. Pode ser assim? Pode. Não só pode, como deve. Não só pode, como deve. Está bem. Então, é bom. Eu passo a palavra, Regina Quiarádia, da AMAB. Muito obrigado também por sua presença. É muito importante contar nesta audiência com essas instituições da sociedade civil. Agradeço ao Licínio Rogério, que me passou os contatos de todas essas entidades. Obrigado, Licínio. Regina, você tem a palavra por sete minutos. E lembrando, quando voltar o professor Vicente Ferreira, ele falar em seguida novamente. Por favor, Regina. Por favor, Regina. De seu planejamento e da importância da ALERJ agora nesse projeto de transferência de recursos. Bem, assim como falou... Quer dizer, o professor Vicente provavelmente vai voltar e tocar o assunto, mas nós não podemos nos ater apenas ao projeto do espaço multiuso de onde foi o Canecão. Eu queria falar um pouco mais do que está acontecendo nessa área e por que esse projeto nos chamou tanta atenção, né? Nós, há dois anos, estamos travando um embate muito forte com a universidade, embora a universidade hoje, fazendo 100 anos, seja um orgulho para a cidade, um orgulho para o país, Nós, população de Botafogo e as associações moradores, estamos travando um embate muito sério, porque a UFRJ tem um projeto chamado Viva UFRJ. E esse projeto, há exatamente uma semana atrás, publicou no jornal O Globo, uma matéria de página inteira, falando da volta do espaço multiuso, antes denominado Canecão, e que este projeto está inserido num projeto maior chamado Viva UFRJ, ou seja, para a UFRJ, o projeto de reconstrução, de reimplantação do antigo Canecão está vinculado a um projeto maior chamado Viva UFRJ. Por isso, a gente não pode falar de um, sem falar do outro. Nós, enquanto população, principalmente pessoal da minha idade, né? Meia-idade, terceira idade, que eu acho um horror terceira idade, né? Temos um carinho imenso pelo que foi o Canecão. Realmente um centro de música, de excelência, todo mundo, um dia na vida, viveu, momentos gloriosos ouvindo os seus ídolos, cantando e se apresentando naquele local. Temos uma saudade muito grande de que isso volte, de que a gente tenha de volta esse espaço onde a gente celebrava a melhor música produzida nesse país. Mas, temos também uma preocupação muito grande que a volta deste projeto não seja a ponta do iceberg que vai puxar o famigerado projeto Viva UFRJ. Ou seja, deixamos claro que a volta do espaço multiuso de música popular brasileira para nós é vista de maneira muito positiva. Mas, contanto que ele não puxe o Viva UFRJ na sua implantação. E digo mais, se muitos professores da universidade que nos atacam hoje vi diretamente dizendo que os moradores não têm nada com isso, que a UFRJ, que a universidade tem autonomia para fazer da sua área, o que ela bem entende, nós não vemos dessa forma. A UFRJ não é uma bolha, ela está implantada numa cidade, ela está implantada num bairro e todo o impacto que ela vier a produzir vai atingir diretamente os moradores desta área, principalmente do bairro de Botafogo. Um bairro já extremamente adensado, onde a população já clama para que o mercado imobiliário abandone as suas construções, que parem de adensar. Um bairro que tem a sua mobilidade urbana completamente dificultada por esse excesso de construções. E que a gente sabe que a cereja do bolo do mercado imobiliário e a Zona Sul é onde o metro quadrado é o mais caro do país e é o mais rentável. Então, ninguém olha a cidade, o seu planejamento, olhando a cidade como um todo. O mercado visa dinheiro, visa retorno. Então, eu gostaria realmente de deixar claro que o Estatuto das Cidades, Lei Federal, Lei Orgânica, Lei Estadual, Plano Diretor, Lei Municipal, garantem, não é favor, que fique claro, garantem que a população seja ouvida, não só que seja ouvida, que ela participe dessa decisão de implantação, de projetos que impactem a sua vizinhança, que hajam relatórios de impacto ambiental, relatórios de impacto urbanístico, relatórios de impacto viário, para cada projeto que venha implantar e impactar a área. Um minuto, Luiz. Por isso, nós estamos aqui para pedir que, e para deixar claro, a volta do Canecão nos é muito positiva, mas deixar claro que, nesse projeto, deixe claro que essa transferência de recursos isso não acontecerá se ele for a ponta do iceberg para trazer o famigerado Viva UFRJ, que é um projeto imobiliário que pretende construir 14 espigões de 20 andares no terreno da UFRJ, destruir todos os campos, destruir os hospitais, destruir a Casa da Ciência, ou seja, destruir o patrimônio da própria universidade. Muito obrigada. Obrigado, Regina. Que era dia, agora, no Capricho, por sua participação, representando a AMAB. Eu passo a palavra ao deputado Eleomar Coelho, que vai chamar os próximos convidados. Eu queria saber se o professor Vicente Ferreira já está antenado. Enquanto não, vamos passar para o Pedro Ferraz Pereira, que é da Associação de Moradores da URCA. Pedro, a palavra com você. Bom dia, deputado. Obrigado. Bom dia a todos. Eu acho que foi ótimo a Regina ter falado antes de mim, porque eu não preciso me estender nem criar muitas histórias. A Regina tem toda razão. a URCA, assim como o Botafogo, provavelmente a Lauro Milha, a Saalma. Nossa preocupação é exatamente esse projeto do Viva UFRJ. É completamente fora do que a gente espera. Então, também gostamos muito do Canecão. Vivemos todos vários shows no Canecão, mas ele realmente vai ter que estar separado. E, em específico, em relação ao Canecão, eu só queria acrescentar que, de lá para cá, desde que fechou o Canecão, desde a nossa época em que a gente frequentava o Canecão, o trânsito piorou muito naquela região, não só o impacto do Rio Sul, como agora estão construindo grandes... Do outro lado da pista tem agora já um outro empreendimento imobiliário, teve aquele shopping gourmet. Então, a gente hoje consegue sair de Copacabana, que pega todo o fluxo da Zona Sul, entra na Princesa Isabel, passa em frente ao Rio Sul, que é do lado do Canecão. Ainda por causa da pandemia, melhorou o trânsito. Então, quando vocês considerarem esse projeto do Canecão, pensem na questão de trânsito também. Onde é que as pessoas vão parar o carro, como é que vão sair, vão chegar, e vai impactar. Na nossa época do Canecão, o acesso à URCA, por exemplo, era pela Lauro Milha, que tinha a mão ao contrário. Agora, a gente tem que passar em frente ao Rio Sul, a gente tem que passar em frente ao RRJ e ir para a direita para entrar na URCA. E ali é o acesso ao aterro do Flamengo, aquela via só tem quatro pistas ali, mas os ônibus já tomam... O ponto de ônibus é bem em frente ao Rio Sul, então tem que tomar cuidado com o acesso à parte viária ali em frente. Mas é isso. Então, é tomar cuidado com o acesso ao Canecão Novo, mas realmente não pode estar atrelado ao projeto maior da UFRJ, que a gente também não gosta muito da ideia. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Bom, o próximo, vamos passar a palavra para o professor Carlos Weiner fazer suas considerações sobre o projeto. Ok? Eu passo a palavra agora. Professor Carlos Weiner, a palavra está com você. Pois não. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer à Comissão de Ciência e Tecnologia, à Comissão de Cultura, e aos deputados Valdeck, Carneiro e Eliomar, seus presidentes, pelo gentil convite para participar desta audiência. E quero parabenizá-los também ao deputado Flávio Serafini, ao deputado André Ceciliano, pela iniciativa da SPL e também pela iniciativa da audiência, mas, sobretudo, pela iniciativa do projeto de lei que nós estamos aqui discutindo. Talvez nem todos saibam, mas, por mais de 30 anos, a UFRJ lutou na justiça para que fosse reconhecida a sua propriedade e direito de posse do imóvel e do terreno, onde funcionou de maneira ilegal, é bom que se destaque, a empresa Canecão. Desde 2010, depois desses 30 anos de luta, finalmente o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a propriedade e o direito de posse da UFRJ, devolvendo aquele imóvel, e é importante que se destaque, em absoluta degradação, completamente degradado. Quando entrei ali pela primeira vez, porque era membro do Comitê Técnico, do plano diretor e fui fazer uma primeira vistoria, me perguntei como é que ali não tinha acontecido um grande desastre, que seria uma boatequíssima multiplicada por 20 ou 30. Mas, enfim, isso era a época do professor Aluísio Teixeira. E, desde esta época, do saudoso professor Aluísio Teixeira, nosso reitor, a UFRJ entendeu que aquilo ali era uma propriedade da UFRJ, como o STJ havia reconhecido, mas era um patrimônio cultural, um patrimônio tanto da música popular brasileira quanto da cidade do Rio de Janeiro. E devolver aquele espaço de arte, cultura e música à cidade do Rio de Janeiro e à universidade era um compromisso que nós devíamos assumir. mas o fato é que a escassez de recursos e o corte crescente de recursos universitários sempre limitaram as iniciativas da UFRJ. Naquela época, e também na gestão do professor Carlos Levi, Conceição, fizemos uma série de intervenções limitadas, mas para consertar o teto, por exemplo, ou para impedir a proliferação de animais peçonhentos e de insetos que poderiam prejudicar a vizinhança e também para estancar o processo de degradação. Mas a reconstrução ou a reforma envolvia recursos muito mais vultosos que a UFRJ tentou, mas jamais obteve nem do MEC nem do Ministério da Cultura. Por isso, eu só posso, eu estive ligado nisso durante muito tempo, desde 2010, primeiro como membro do Comitê Técnico do Plano Diretor da UFRJ, até 2015, depois também como coordenador do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, onde estive de 2012 a 2019, que é uma alegria enorme ver essa iniciativa que vocês estão tomando na nossa Assembleia. É necessário, porém, assegurar que esses recursos que vierem a ser transferidos, se tudo correr bem, através desse acordo de cooperação técnica, e eu acrescento, cultural, que eles sejam adequadamente usados em conformidade com as intenções e objetivos dos proponentes e da comunidade dos moradores, do bairro e com a comunidade universitária, mas também com a comunidade artística, dos grupos culturais e artísticos e municais dessa cidade. Assim, eu sugeri aos proponentes do PL algumas sugestões de emenda que eu recoloquei agora rapidamente aqui no chat, para quem quiser ver, e, em síntese, são as seguintes. Primeiro, colocar no projeto que o Centro de Arte, Cultura e Música a ser implantado será um equipamento cultural público gerido pela universidade. E agora, ouvindo a sugestão do professor Vicente, que falou em operação, eu sugiro acrescentar gerido e operado pela UFRJ. Não faria nenhum sentido transferir recursos públicos para a UFRJ implantar um centro de arte, cultura e música, e este ser entregue por aluguel, concessão ou qualquer outra forma para empresas privadas o explorarem, empresas cujo objetivo central, sabemos, é o lucro, e não a promoção da arte e da cultura, e não a democratização da arte, da cultura e da música. Isso é muito importante, colocar isso no projeto, porque há projetos, outros, que não são objeto desta audiência, mas ao qual a presidenta da Associação de Moradores de Botafogo já se referiu, que pretendem levar adiante um processo de privatização de cerca de 50% do campus da Praia Vermelha. E é indispensável que os recursos públicos previstos no PL não sejam desviados dos seus objetivos. E, como lembrou a Regina, de maneira meio surpreendente, contrário a tudo que se discutiu desde sempre na UFRJ, o vice-reitor teria declarado ao jornal Globo recentemente que a atual reitoria não descarta a concessão do equipamento para uso, exploração e controle de empresas privadas. Então, é muito importante que fique descartada essa possibilidade, afirmando não apenas o caráter público do equipamento, mas também o caráter público e sua direção, controle, orientação artística e cultural, operação e gestão. Asegurar, porém, também, e isso é fundamental, e é também uma das partes da minha emenda, que o caráter público da gestão e do controle desse espaço não impede que sejam acolhidos os eventos e os espetáculos por tempo determinado que tenham finalidade comercial, espetáculos de música popular, mas sempre de forma onerosa. Não vamos ceder gratuitamente para grandes artistas, embora queiramos acolhê-los. Eles vão ter que pagar, como pagam qualquer grande equipamento cultural. Uma outra coisa que é fundamental é assegurar que a reforma ou reconstrução do Centro de Arte e Cultura respeite as regras urbanísticas hoje vigentes, de modo a que não sirva de alavanca para pretensões e projetos que interessem ao capital financeiro e imobiliário. Então, eu sugiro que o Centro tenha que ser construído ou restaurado em conformidade com a legislação urbanística, os parâmetros de uso e ocupação do solo e os gabaritos vigentes em 31 de dezembro de 2020. É necessário assegurar que o projeto de implantação respeite exigências de sustentabilidade e seja submetido a estudos de impacto ambiental e impacto de vizinhança, de modo a preservar a importante cobertura arbórea que existe no campus e de modo a contemplar as necessidades da vizinhança para que ele não se torne um estorvo, mas sim um recurso a ser usado também pelos vizinhos e por todos os moradores da cidade. Um minuto, professor. Finalmente, que o projeto contemple um estacionamento subterrâneo, como está previsto no plano diretor da UFRJ, a fim de evitar a repetição de situações de congestionamento, como lembrou o Pedro da Amor. Eu estou certo que a LERJ estará contribuindo de maneira decisiva para que a UFRJ e a cidade tenham de volta um grande, rico, democrático e público centro de arte, cultura e música. Um lugar aberto a todas as manifestações de arte e cultura. Um centro de memória da MPB, um centro de formação de artistas, produtores culturais e profissionais da produção, da artística. E, para terminar, eu sugiro que o novo equipamento cultural público, e tenho certeza que o Eliomar vai gostar, seja batizado de Centro de Arte e Cultura Pixinguinha, afirmando o compromisso nosso e desse equipamento com a música popular brasileira e com os gêneros que a cultura popular de nossa cidade produziu. Muito obrigado. Obrigado, professor Carlos Weiner, por sua intervenção, suas observações e sugestões. Eu volto a perguntar se o professor Vicente Ferreira já está de volta conosco na sala. O professor Vicente está conosco? Bom, ainda não. Então, eu passo a palavra, nesse momento, para o... O Abílio já está em condições, Abílio? Você está sem áudio, Abílio? Por favor, pergunta para a Marina se ela já consegue mostrar os vídeos, que minha fala serão vídeos. Perfeito. Marina, você nos ouve? Ouço e consigo sim, Abílio. Eu só queria saber se tem alguma ordem que você queira executá-los aqui? Não, em qualquer ordem. As pessoas depois montam. São fragmentos. Na realidade, eram dez vídeos. Eu só consegui carregar cinco dentro dos sete minutos que eu tenho. E, se sobrar alguns segundos, eu falo uma palavrinha no final. Então, Abílio Todzini, da Alma, você tem a palavra. Muito obrigado também, a Alma, e a você, em particular, pela participação nesta audiência pública. Você tem a palavra, por favor? No final, tem uma palavrinha, se sobrar alguns segundos. Vou colocar aqui o vídeo, então. E depois falará a Juliana Paiva, do DCE da UFRJ. Mas, antes, eu quero dar umas palavrinhas, se sobrar segundos. Você quer começar a falar agora, então, é isso? Não, bota os vídeos, eu falo no final. Perfeitamente. Marina, por gentileza. Estou colocando aqui um segundo. Odeck, essa saída do professor Vicente... Você está com o áudio aberto, William? Áudio aberto. Que coisa estranha. Só mais um segundinho. Enquanto a Marina está preparando, eu vou falando aqui para aproveitar o tempo da urgência. Por favor, Abílio. Primeiro lugar, a nossa associação de moradores, ela tem um coração dividido em relação ao que era o antigo Canicão. Como o espaço da música popular brasileira, eu, por exemplo, quando estava lá dentro, era um espaço mágico, a gente se abstraía do mundo. São momentos inespecíveis que vivemos lá dentro. No entanto, aqui do lado de fora, como vizinhos, era um inferno. Por quê? Porque o Canicão, o antigo falecido Canicão, graças a Deus, que o Mário Prior era um estelionatário e respondeu criminalmente pelo que ele fez ali. Pegou 15 milhões da UFRJ oferecendo vagas para espectadores atrás das pilastras através da lei Rouanet, dinheiro da Petrobras. Como era o empregado da Petrobras, eu tinha acesso a todas as informações, por isso que eu pude denunciar e desmascarar essa falcatrua. Então, e também ajudamos tudo que foi possível na ação recisória, AR-1333, no Supremo Tribunal Federal. Então, depois disso tudo, conseguimos fazer com que o dono daquele terreno destinado à educação e cultura, desde 1948, na época do Getúlio Vargas, restabelecesse a posse no terreno. Então, estamos realmente a favor de se restabelecer, sim, a casa como sendo o espaço da música popular brasileira. Mas, jamais, à custa disso, destruir toda a vida que tem ali e esses filmetes vão mostrar a vida que tem ali dentro. Por favor, os vídeos. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, 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 Próximo vídeo. Próximo. Tchau, 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 Vou lá mostrar uma parte do caminho. Próximo. Para colocar o carro em prática, o que eles chamam de salvo UFRJ, eles querem botar a retroescravadeira, destruir tudo que tem aqui na casa da ciência. Tem a história da Anísa e da Silveira passando por este lugar. E tem mais. Tem mais um? Não tem não, são só esses. Tá, não deu tempo de carregar. Então, para vocês verem, faltou o vídeo do Instituto de Psiquiatria, que é onde tem o maior parque arbóreo dessa região, árvores extremamente antigas. Eles querem... Vamos reconstruir o Instituto de Psiquiatria verticalizado. Aí não vai ser um lugar para as pessoas se recuperarem, reconstruirem suas mentes, sua psique, sua personalidade. O Instituto de Psiquiatria verticalizado, na minha concepção, é um presídio vertical, não é um lugar para tratamento e restauração de mentes de pessoas. Então, somos, sim, a favor da restauração da Casa da Música Popular Brasileira. Foi uma promessa da UFRJ quando ela tomou posse desse terreno no passado. Mas não precisa destruir toda a vida que tem ali, toda a história. O Instituto de Neurologia de Olindo Couto é onde começou praticamente os estudos de neurologia no nosso país. Então, não é simples assim. Ah, as construções não têm valor histórico. As construções não têm valor histórico, mas a história que está ali dentro daquelas construções tem valor histórico. Nós temos que acabar com essa mentalidade de subcultura, de destruirmos toda a nossa história e depois gastar um dinheiro e ir lá para a Europa ver as coisas preservadas. Tem que deixar de ser uma gente de mentalidade subrepetícia e preservar, assim, a nossa história. Somos a favor de utilizar, eventualmente, espaços vazios do campus UFRJ para a vermelha, dentro do que se chama autonomia universitária. Mas jamais, para gerar dinheiro, para fazer alojamento para estudantes, que precisa fazer, terminar construções inacabadas do campus UFRJ lá do fundão, precisa terminar, gerar hospedagem para estudantes pobres que vêm do interior para estudar aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, precisa. Mas não destruindo, assassinando a história do campus UFRJ para a vermelha. Reestabelecer o antigo falecido Canecão, como Casa da Música Popular Brasileira. Trazer de novo aquelas personagens históricas, os que ainda estão vivos, para se apresentarem de novo ali. Maravilhoso. Mas, como disse a Regina, tem que ter um mínimo de infraestrutura para a aceleração, desaceleração dos carros, as pessoas que saírem dos carros, estacionarem, sem destruir o patrimônio arbóreo, o patrimônio da história do UFRJ. Todo aplauso à Assembleia Legislativa de aportar dinheiro para reconstruir a Casa da Música Popular Brasileira. Mas tem que se ter cuidado para não dar força para mentes assassinas que querem assassinar árvores, assassinar a própria história da UFRJ para a E-vermelha, antiga Universidade do Brasil. Agradecido. Obrigado, Abílio Tosini, por sua participação aqui, também pelo cuidado de ter trazido esses vídeos para exibir aqui na audiência pública. É sempre muito útil para que a gente prepare o melhor texto possível. Então, eu passo a palavra agora à Juliana Paiva, do DCE da UFRJ, de novo perguntando se o professor Vicente Ferreira já está de volta à nossa sala virtual. Bom, pelo visto, não. Então, Juliana Paiva, Eleomar, depois da Juliana, por gentileza, você chama o Licínio Rogério, que é da Federação das Associações Moradoras do Rio. Então, Juliana Paiva, depois o deputado Eleomar chama o Licínio Rogério. Juliana Paiva, você tem a palavra, muito importante para nós, contar com a representação do Diretório Central dos Estudantes da UFRJ nesta audiência pública. Obrigada, deputado. Vocês estão me ouvindo? Show, perfeito. Não, primeiro eu queria agradecer o convite. Acho que essa audiência também está acontecendo num dia difícil para todo mundo. acho que é impossível a gente estar debatendo aqui sem lembrar do que aconteceu ontem no Jacarezinho. Então, eu queria só começar a minha fala trazendo essa lembrança aqui, que eu acho que é muito importante que a gente, enfim, traga em todos os espaços. Acho que não dá para debater nada isolado disso, enfim. Acho que estamos num dia muito triste, mas vamos mais ao debate. Eu vou começar a minha fala, primeiro, concordando demais com as preocupações que a Regina, da Amab, traz. Com certeza não tem como debater esse projeto de lei sem falar do UFRJ. Com certeza é muito importante a LERJ debater esse projeto e, na verdade, o debate qualificado e transparente sobre o projeto, no geral, é muito importante para toda a comunidade, interna e externa, UFRJ, entender o que está em jogo, enfim. E acho que também é importante que a gente não debata o Canecão, bem como todo o corredor cultural, que vai ali desde o Canecão, passando pelo antigo Bingo, até a Casa da Ciência, de forma isolada. Mas trazer o debate sobre o UFRJ para entender que essas coisas estão interligadas. Pelo menos, a nosso ver, essas coisas estão bastante interligadas. Nesse momento em que a UFRJ está cada vez mais sem verbas, vem tendo seus espaços tão sucateados a ponto de, talvez, ter até que fechar as portas, como a reitoria denunciou ontem no Globo, enfim, muito triste, é louvável que a LERJ esteja se debruçando sobre um desses espaços, enfim, pensando sobre ele para que a gente consiga, enfim, recuperar os nossos espaços que estão sendo bastante sucateados aí. Eu acho que hoje, num projeto cruel contra as universidades públicas no país, né? Eu acho que a UFRJ, e assim, sem dúvida, a UFRJ é muito importante para o Rio de Janeiro, basta a gente pensar como, durante esse período de pandemia, a UFRJ tem sido fundamental no combate ao coronavírus, enfim. Rapidamente, a gente conseguiu dar respostas, ajudou a elaborar plano de ação nas favelas, fabricar ventiladores mecânicos, respiradores, e sem dúvida, o Canecão faz parte da memória afetiva da população do Rio de Janeiro, assim como a Casa da Ciência, assim como o Museu Nacional, enfim, todos os espaços de contato mais amplo com a sociedade, né? E a gente defende sempre, desde sempre, um Canecão público, de gestão pública, como muito bem disse, enfim, o Weiner, mas também o seu caráter gratuito, a serviço da formação dos alunos da UFRJ, e também para fomentar a cultura no Rio de Janeiro, entendendo a sua função social, a sua função para formar os alunos de diferentes áreas do saber, né? E aí, por isso, para a gente, é central que qualquer proposta de reabertura do Canecão, ela venha com o horizonte da defesa do seu caráter 100% público e gerido pela UFRJ com verbas públicas, né? Outra coisa importante de trazer, eu acho que um pouco para embasar de onde vem essa nossa defesa histórica, né? É resgatar que quando os estudantes ocuparam o Canecão lá em 2011, né? Em defesa de um espaço cultural público, a serviço da comunidade interna e externa, esses estudantes também, na mesma ocasião, construíram um projeto para esse espaço, né? E, com certeza, esse projeto precisa ser resgatado para que a gente consiga pensar qualquer forma de reativação desse espaço, né? Com certeza, a formulação dos estudantes naquela época continua muito atual e continua sendo extremamente importante para que a gente pense esse espaço. E acho que, enfim, um tema importante, trazendo aqui, né? Entendendo que esse debate está bastante interligado com o debate do Viva FRJ, né? É a gente pensar, enfim, que isso precisa ser feito com amplo diálogo com toda a comunidade, né? Não dá para a gente ir aprovando as coisas, né? Principalmente hoje, que a gente está no meio de uma pandemia, sem que a gente tenha um amplo debate com a comunidade. E aí, eu saldo esse espaço, acho que essa aqui é uma ótima iniciativa, né? Mas acho que, inclusive, pensar sobre o Canecão, todo esse corredor cultural da UFRJ, e também sobre todos os espaços da UFRJ, né? É muito fundamental que a gente traga a comunidade, tanto interna quanto externa, para debater sobre isso, enfim, para entender o que as pessoas estão achando, estão formulando, para ouvir, para, enfim, somar ideias, porque, enfim, com certeza, esse espaço é de alto impacto para toda a comunidade, tanto interna quanto externa, enfim, internamente, né? Acho que é um espaço muito importante de formação, pode ser um espaço muito importante de formação dos estudantes, né? Das diferentes áreas do saber, então, enfim, é um pouco isso que eu queria colocar aqui. Obrigado, Juliana. Passo a palavra agora para o senhor Licínio Rogério, representação da Federação das Associações de Moradores do Rio, Fã Rio. Licínio, a palavra é com você. Licínio, se você me permitir, 30 segundinhos, eu queria só ressaltar, viu, Eleomar, antes do Licínio usar a palavra, ressaltar, Juliana, o que você falou justamente eu e o Flávio estávamos agora há pouco, antes de entrarmos nesta audiência pública, em uma outra audiência pública da Comissão Especial de Combate à Fome e à Pobreza Extrema, tratando, entre outros temas, da chacina de ontem no Jacarezinho. Você tem toda a razão em mencionar, é uma coisa absurda, inaceitável, e, sem dúvida alguma, investimentos em educação, em ciência e em cultura são, é um dos antídotos, um dos antídotos para que isso não se repita. E mais aberrante ainda é o governador do Estado dizer que aquela chacina foi um trabalho de inteligência. Enfim, de qualquer maneira, eu queria ressaltar a importância da menção que você fez da chacina. E, Licínio, queria me reportar ao Abílio Todzini, Abílio, porque os seus vídeos, eu não comentei na hora, mas os seus vídeos trazem para nós um elemento muito importante e, por coincidência, os deputados que estão aqui, o Flávio Serafini, o Eleomar Coelho e eu, sob a presidência do Flávio, nós integramos a Frente Parlamentar em defesa da reforma psiquiátrica aqui na LERJ. E o outro autor, André Siciliano, é também um deputado muito comprometido com a luta da saúde mental. Então, assim, os seus vídeos trazem também essa dimensão importante, que tem uma memória, tem uma história da saúde mental no Brasil que está inscrita ali naquele espaço do Campo da Para-vermelha. e é muito importante trazer isso à baila nesse momento. Eu quero agradecer a você por isso. Desculpe, Licínio, por favor. Bom dia a todos. Eu sou Licínio Machado Rogério. Perdão. E sou diretor de mobilidade da FanRio. Fala mais alto, Licínio. Peraí, deixa eu botar um fone aqui que fica melhor aqui. Eu tive um problema de urgência aqui, por isso que eu saí e estou reconfigurando as coisas. Estão me ouvindo melhor agora? Estamos sim. Alô. Estão me ouvindo melhor? Melhorou, melhorou. Bem, eu sou Licínio Machado Rogério, diretor de mobilidade da FanRio, Federação das Associações de Moradores do Município do Rio, mas também sou morador de Botafogo. E eu acho que os nossos colegas já apresentaram os problemas todos que a gente tem nisso. Eu queria me ater apenas à questão do trânsito, porque, enquanto diretor de mobilidade, enquanto pessoa que passa ali na porta e vê aqueles engarrafamentos normais, eu fico preocupado com como é que a gente resolve isso. Concordo totalmente com a questão de que a gente não pode tirar árvore para botar prédio, e isso em Botafogo vem acontecendo muito. e o projeto dos últimos prefeitos, seja o Crivella, seja o Pais, seja o Pais Antigo, é que eles acham muito mais bonito o concreto do que a árvore. Licínio, você continua muito baixinho. Fala mais alto. Licínio, talvez colocar o microfone mais próximo à sua boca. Eu estou com o microfone na boca. Espera aí, que deixa eu entrar na configuração aqui. Um segundinho só. E agora, melhorou? Melhorou, melhorou. A configuração que muda aqui é que a gente precisa da Casa da Ciência, que funciona lá para resolver os problemas que a gente tem na tecnologia. É importantíssimo a gente ter uma universidade pública bem atendida, com saberes e laboratórios, oportunidade para todos estudarem, não só os que têm privilégio de ter um carro para ir para o fundão ou que têm um carro para ir para algum lugar. A gente tem que dar oportunidade a todos. Mas a gente tem que dar oportunidade a quem passa também por ali, a quem gosta de música. Foi um frequentador do Canecão, que ninguém lembra. Não sei se vocês lembram, que ele chama Canecão, chamava Canecão, porque ali funcionou um grande bar que tinha lá. E o nome era Canecão, porque saía show, porque quando havia, era uma festa. Depois é que ele virou um lugar de música. O nome Canecão já ficou desde aquela época. Mas a gente não pode, a título de querer melhorar a vida das pessoas, piorar a vida dessas mesmas pessoas. Uma pessoa fica melhor com isso, outra fica pior. Agora a gente tem que buscar sempre a questão de todos estarem bem. E construir na área de Botafogo, construir naquele parque lindo que é o FRJ. O filme do Abílio mostrou bem aí como é que funciona lá. É um absurdo total. O que a gente acha um espaço para ter um equipamento cultural ali? Eu concordo. Mas a gente teria que achar um espaço que funcionasse sem fazer o caos que ele fazia. O trânsito ficava uma loucura ali, você ia, tinha gente que deixava o carro no Rio Sul, o Rio Sul fechava, o cara ficava sem o carro até o dia seguinte. Então, tem muita coisa. Você tem a estação de metrô São João, que fica pertinho. A estação fica na Álvaro Ramos, há 10 minutos a pé de lá. Ela poderia ser construída por um valor pequeno, porque o buraco da rocha já está feito. É só fazer a coisa. Então, eu teria que estudar se é viável fazer a estação São João. A gente teria que ver se é possível um convênio com o Canecão. Também teria que fazer alguma coisa de estacionamento lá. E teria que respeitar os parâmetros exigidos, existentes no ano passado, como muito bem lembrou o Weiner. Ou seja, a gente está com muito medo, mas muito medo mesmo, que isso aí seja apenas a ponta do iceberg. Ah, então agora já tem o Canecão funcionando, vamos aproveitar e ganhar mais dinheiro para proteger os pobres alunos e vamos botar prédio de 20 andares ali. Poxa, é um vexame completo. E a LERJ não pode se associar à destruição de patrimônio como a gente tem ali. E o projeto Viva UFRJ deveria se chamar Morra Campos da Pré-Vermelha, porque aquilo ali é para destruir. Vamos fazer uns prédios. Da mesma forma, por que a gente não pega o prédio da LERJ, derruba o prédio da LERJ e constrói um prédio de 20 andares ali e faz três andares de lugar para estudante? Pô, mas destruir aquele prédio? Ah, aquele prédio é muito velho, não interessa mais, é coisa de história. Mas tem um monte de árvores ali, por acaso, ali na Praça 15, então tem um monte de árvores. Vamos fazer um prédio ali na Praça 15, a gente abriga estudantes, a gente bota cursos ali. Ou seja, tem que se pesar muito bem. O que esse projeto vai apoiar e o perigo de a gente estar deixando uma pontinha ali. É um termo famoso aí de vou começar só, vou parar por aqui, porque é meio pesado, mas todo mundo conhece. Então, é um pé na porta, é um perigo, e teria que se amarrar o projeto de uma forma muito boa para que não se visse de desculpa para o Morro e o FRJ vier a funcionar. É isso, obrigado. Obrigado, Licínio Rogério, da FAM. Eu quero perguntar de novo se o professor Vicente Ferreira está de volta à nossa sala virtual. Quero perguntar se o Eduardo Gusmão, da Amovila, está conosco. Pergunto se tem representação da DOFERJ, Associação de Docentes da UFRJ. Pergunto se tem representação do Sinto Ferre, Sindicato dos Servidores Técnicos Administrativos da UFRJ. Bom, eu passo a palavra, então, que a gente agora ouviu todos os convidados. Eu pergunto se alguém da audiência gostaria de se manifestar em tempo menor, o tempo dos convidados é um, mas se alguém da assistência quiser se manifestar, por favor, daria três minutos. Por gentileza, alguém desejaria se manifestar? Eu acho que nós podíamos ouvir o Pedro Gabriel. A Celê também, que é da URCA, Associação dos Moradores da URCA. Pedro Gabriel, gostaria de se manifestar? Sim. Muito obrigado por sua presença, tem a palavra. Obrigado. Obrigado, deputado Valdeck, deputado Edelmar, deputado Flávio. Eu me inscrevi, quer dizer, não tinha me colocado mais para intervir, trazendo apenas uma consideração, no sentido de que eu falo, como professor da UFRJ e professor que trabalha na Praia Vermelha. Na Praia Vermelha. Antes de ser professor da UFRJ, eu sou professor da UFRJ desde os anos 80, eu já trabalhava na Praia Vermelha como profissional de saúde mental, como psiquiatra, porque, como já foi dito aqui, e o Abílio mostrou aquele filme que é muito expressivo, é uma região que, além de ter um valor cultural inestimável, é extremamente simbólica para o campo da saúde mental. É um lugar de referência, na verdade, para os usuários de saúde mental, para os familiares, etc. E é um lugar que a vizinhança, é muito interessante, a relação que os moradores daquela região têm também com o campus da Praia Vermelha, porque o campus da Praia Vermelha está absolutamente incorporado à vida diária daquelas pessoas. das pessoas que vivem ali, que vivem em Botafogo e que vivem ali próximo. Mas só para destacar, então, não quero também chover no molhado, isso já foi falado, mas que também tive a mesma preocupação que vários colegas aqui mencionaram, e mencionei isso numa reunião anterior, com a presença do Flávio Serafini e do Eliomar, uma reunião que fui convidado pelo Abílio Tosini, lá da Alma, de que esse projeto, que é um projeto bem-vindo, benéfico, porque ele permite a Alerje construir a possibilidade de um apoio para o FRJ em relação à retomada das atividades culturais ali de um centro cultural, não mais o Canecão, porque o Canecão como empresa não existe mais, um centro cultural da universidade, de uso público importante para a história aqui da nossa cidade, e também de uso público e de gestão pública. Mas eu acho que é importante também que a Alerje, nesse momento, uma importância que tem como a instância parlamentar de nível estadual que possa estar definitivamente implicada na crise da UFRJ. Eu defino como uma crise. Por que defino como uma crise? Primeiro que as instituições universitárias públicas estão em crise. Ontem, a nossa reitora liberou, a nossa reitora, a professora Denise Pires, divulgou um documento em que fala da crise financeira da UFRJ. Ora, a UFRJ é importante para a população do Estado do Rio de Janeiro, é importante para a população do Brasil, é a maior universidade federal, etc. pública federal. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse projeto de lei, ele permite, na verdade, ampliar o debate em torno dos problemas que a UFRJ possa estar enfrentando do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da sua sustentabilidade. Um minuto, professor. E coloca, terminando então, Valdeque, e coloca no seu devido lugar esse projeto Viva UFRJ, que é um projeto que nós devemos, aqui entre nós, construir um consenso de que ele é danoso, ele é nefasto, porque ele troca um espaço público que não pertence à gestão atual da UFRJ, tentando solucionar problemas financeiros através da especulação imobiliária. Então, eu acho que o importante, para terminar, o importante é que eu considero que os parlamentares que propõem essa SPL são parlamentares da confiança da universidade, da confiança da comunidade universitária, tanto os deputados Flávio Serafini, Eleomar Coelho e Valdeque Carneiro, e também é autor da proposta o próprio presidente da Assembleia. Porque eu acho que isso a gente pode, talvez, introduzir um patamar diferente no debate da crise da UFRJ e enterrar de vez o projeto Viva UFRJ, que é uma ameaça, é uma ameaça para toda a comunidade que trabalha ali naquela região e naquela parte do campus da UFRJ. Vocês não imaginam o medo, a ameaça de que os tratores da especulação imobiliária possam chegar na Praia Vermelha mais dia, menos dia. Então, eu acho que é isso que eu queria chamar a atenção e quero cumprimentar a iniciativa dos parlamentares em propor a retomada de um centro cultural público, de gestão pública para o público do Rio de Janeiro naquela região. Para fazer esse centro cultural, não é necessário derrubar nenhuma árvore e não é necessário acabar com a Casa da Ciência nem com as outras ações que aquele campus, que é tão vivo, desenvolve aqui para o Rio de Janeiro. Obrigado, hein? Obrigado, Pedro Gabriel, por sua participação aqui, muito importante para nós. Celie, gostaria de intervir, Celie? Eu quero sim, estava até querendo escrever no chat. Olha só, tudo o que foi falado aí, o nosso presidente já da AMUR, da Associação da URCA, já falou a nossa preocupação com o impacto viário, nossa preocupação com o projeto maior de destruição lá do campus, que pode acontecer. E eu quero falar, como diretora de escola que sou, especificamente da Casa da Ciência. Senhores, vocês não fazem ideia do que representa a Casa da Ciência para a educação e formação da mente científica de alunos do Rio de Janeiro inteiro, que ali vão. Os eventos que eles desenvolvem e as mostras de ciência despertam, eu sei, porque eu vejo isso nos meus alunos, despertam o interesse enorme dos estudantes. As crianças se interessam e, na escola, a gente faz um desdobramento. Então, eles estão formando a mente científica das jovens gerações. Vamos preservar tudo, inclusive, principalmente a Casa da Ciência. É isso. Obrigado, professora Celir. Importante também sua manifestação e participação aqui na nossa audiência. Álvaro Maciel, por favor, conselheiro de cultura da cidade do Rio de Janeiro. E a palavra. Boa tarde a todos e todas. Eu quero cumprimentar meus colegas da Alerj, também sou assessor dessa comissão bonita de cultura. Quero cumprimentar meus colegas aqui do entorno, do movimento comunitário, o Abílio e todos os representantes que já falaram. E quero cumprimentar o meu colega de TV Portal Favela, que é o doutor Pedro, meu colega do programa Saúde Mental das Favelas e Periferias. E a minha fala é sobre a defesa do Canecão também como espaço da memória política, tanto que, quando o MINK foi extinto, o nosso movimento de resistência cultural, quando foi expulso lá do Ocupa MINK, nós buscamos as instalações do Canecão, por tudo que ele representa também para o movimento político e cultural do nosso país. Esse mês, nós teremos, no dia 13, uma reunião, um seminário do Clube de Engenharia, com o pessoal de Copacabana. Sobre todo esse entorno aí, nós temos o Parque da Chacrinha. O Parque da Chacrinha vai fazer uma festa também virtual no dia 22 de maio, que ele completa 52 anos. O Abílio sabe muito bem, o Abílio é mais ambiental, eu sou cultural, mas a gente está sempre junto, lutando por Botafogo, pela Urca, por Copacabana e pelas favelas desses bairros, né? Eu moro aqui na Babilônia. Então, esse lugar aí me deu uma emoção, por isso que eu me inscrevi. Eu estudei na UFRJ, eu joguei bola nesse campo, joguei vôlei ali naquele gramado. Tinha um bandejão também, infelizmente, aquele bandejão não existe mais, mas é uma memória, e as memórias precisam, sim, ser preservadas. Eu acho que a fala do Abílio, a fala de todo mundo foi muito bacana. Eu estou junto com vocês, sempre lutei aqui por Botafogo, por Copacabana, por esse grande platô, nesse relevo, o Morro da Babilônia é o mais visitado pelos alpinistas da América Latina, uma coisa fantástica que acontece aqui. Estamos aqui lutando também pelo Parque da Chacrinha, porque a chuva destruiu lá em abril do ano passado, colocando árvores centenárias em risco, mas estamos lutando também aqui no Morro da Babilônia, no Morro dos Cabritos, em Tabajaras, Você ficou sem áudio, Álvaro. Ficou sem áudio. São muitas lutas nesse pedacinho de chão, mas, com certeza, o Canecão, ele traz... Eu estou defendendo o Canecão e eu não usufruí, porque eu morava aqui e não tinha dinheiro para pagar os ingressos lá. Então, o meu projeto do Canecão é um Canecão mais democrático, que tenha uma associação cultural onde possa garantir a participação dos moradores para decidir também a vida do Canecão. Como diz a nossa Marilena Chaui, é a cidadania cultural, ou seja, a participação social na hora do planejamento, na hora da produção, na hora do pensar, e também no palco, que vá lá também cantores e compositores populares, não só grandes atuações internacionais. Se o Canecão seja da gente, também do bairro, tenha as atuações internacionais, mas tenha também a participação do bairro, eu acho muito importante. A minha defesa é preservar essa memória política do Canecão. Obrigado, Álvaro Maciel, por sua participação aqui, sua intervenção, e sua atuação sempre tão constante, firme, em defesa da cultura. Olha, pessoal, eu quero aqui primeiro agradecer a todo mundo, vamos fazer agora uma rodada final com os deputados, ouvimos todos os convidados, ouvimos outros participantes que quiseram intervir, nós já temos muita clareza de que precisamos cuidar, sabe, Pedro, Gabriel, Abílio, Weiner, enfim, Celina, Regina, Juliana, temos que cuidar, Licínio, cuidar do texto final, para evitar qualquer tipo, nunca foi nossa intenção, por óbvio, mas qualquer tipo de vinculação com o projeto Vivo UFRJ, e mais do que isso, tentar estabelecer algum nível de condicionalidade em função das preocupações que foram trazidas aqui. Nós já entendemos isso, elas foram todas anotadas, sistematizadas, então, além das emendas que foram apresentadas, surgiram outros elementos aqui, e nós temos o recurso no parlamento, a gente pode pegar uma emenda e subemendá-la e introduzir novos elementos que ela não continha originalmente. Então, a gente vai aproveitar, inclusive, algumas dessas emendas para subemendá-las, para tentar aproveitar as ponderações e preocupações que foram trazidas aqui. Esse projeto é único e exclusivamente voltado para abrir a perspectiva de cooperação público-público entre a LERJ e a UFRJ, de reabertura de um espaço cultural naquele campus, de sorte que as intervenções, as contribuições foram muito importantes e serão levadas em conta, saibam disso, não é a intenção de nenhum dos autores dar qualquer tipo de ênfase ou precedência ou apoio a esse projeto que vocês estão mencionando e que nós conhecemos, que é o Viva UFRJ. Bom, isso dito, eu faço uma rodada antes de concluir, passando a palavra ao deputado Flávio Serafini. Flávio, eu lhe passo por três minutos para as suas observações, tendo ouvido todos os participantes da audiência. Bom, gente, boa audiência pública, é bom ouvir novamente os argumentos, as preocupações de todos aqueles atores que estão preocupados com o futuro do UFRJ, com o futuro da região, do bairro de Botafogo e de toda aquela história que está concentrada ali naqueles lugares. Bom, eu conheço muito bem a Casa da Ciência, aliás, meus filhos adoram e tiveram ali algumas das suas experiências recentes, mais interessantes da descoberta da ciência. Eu também conheço o IPUB, conheço todo aquele complexo, como o Valdeck falou, sou um militante da saúde mental, sou um militante da reforma psiquiátrica e sei que ali também estão registros históricos e uma longa trajetória também de contribuição para os avanços na política de saúde mental. Atualmente, aqui na Assembleia Legislativa, eu presido a Comissão de Educação e atuo na defesa da educação pública, que, para mim, tem alguns princípios, dentre eles, de que o financiamento da educação pública tem que ser público e de que o financiamento público tem que ser para a escola pública. Então, a gente tem lutado sempre contra os diferentes mecanismos de privatização da educação que se dão de diferentes maneiras. Nesse sentido, eu não sei exatamente como é que ficou o formato final do projeto Vivo UFRJ, mas eu entendo que ele parte de algumas premissas que não são exatamente as premissas pelas quais eu luto na educação. acho que é triste quando uma universidade precisa ficar buscando soluções alternativas para lidar com o subfinanciamento, para garantir assistência estudantil ou UFRJ ter que conceder uma parte dos seus terrenos. As soluções que eu busco construir ao longo da minha trajetória de militância, de profissional, de educação, de professor que sou, de escola pública, são no sentido de garantir financiamento público para que as instituições públicas possam se democratizar, garantir a democratização do acesso à educação, produção científica e tecnológica no nosso país. É nesse sentido que a gente já apresentou e compartilhou na Assembleia Legislativa diferentes projetos, não só destinados ao UFRJ, como eu já citei na minha intervenção anterior, como do desenvolvimento dos respiradores, da reconstrução do Museu Nacional, junto com o deputado Valdeque Carneiro, o Helio Amar, presidente da Casa André Siliano, como também para a UERJ, para a construção da nova sede do Colégio de Aplicação, para a Fiocruz, para o trabalho desenvolvido na prevenção do Covid de favelas. Então, a atuação da UERJ vai, mais uma vez, coerentemente nesse sentido. Uma atuação que, no momento de subfinanciamento das instituições de ciência e cultura no nosso país, busca fortalecer o financiamento público de uma instituição estadual, legislativa, que consegue diminuir os seus gastos e, dessa forma, impulsionar a ciência, a tecnologia e a cultura no Brasil. Então, quando eu olho para essa nossa iniciativa, eu vejo uma iniciativa completamente diferente do que os temores das pessoas colocadas aqui apontam com relação ao VivaRio. Nós aqui estamos falando de financiamento público para a reconstrução de um espaço público. Eu já até desenvolvi uma proposta de substitutivo com base nas sugestões que eu recebi do professor Carlos Weiner e de outras pessoas aqui, buscando delimitar o que eu considero que a gente pode aprovar num projeto de resolução ou num projeto de lei que crie os termos gerais para legitimar uma doação ou uma parceria, precavendo alguns cuidados que foram apresentados aqui e, ao mesmo tempo, prevenindo que nós, aliás, não faremos nenhuma doação ao FRJ e, de alguma forma, também passe um recado de que estamos balizando uma ação que fira a autonomia da universidade. porque, se for para isso, eu, pelo menos, vou preferir não fazer e retirar minha assinatura do projeto. Então, o contorno que a gente está tentando dar é um contorno onde a gente assimilha as preocupações que estão colocadas sem, entretanto, parecer que, com isso, vamos definir uma entrada em termos que dizem respeito a decisões da comunidade universitária da UFRJ. Então, eu acho, por exemplo, que a gente pode colocar em qualquer ato de doação que o dinheiro é para construir uma casa de arte e cultura da UFRJ. A gente pode definir nos termos, no projeto de resolução que vai balizar um termo de cooperação ou um termo de doação que o que venha a ser construído com o recurso da UFRJ tem que respeitar todos os parâmetros urbanísticos de estar submetido a estudos de impactos de vizinhança, impactos ambientais colocados ali naquela área. Acho que a gente pode definir, se não no projeto de resolução, num termo de cooperação ou de doação, que essa doação não vai para nenhum empreendimento que leve à demolição ou à destruição do espaço de ciência, do IPUB ou de qualquer outra área que a gente entende que tem relevante interesse histórico, cultural, ambiental e para a própria UFRJ. Então, eu tentei, vou enviar para os deputados e, posteriormente, para todos e todas aqui uma proposta do substitutivo que eu acho que coloca linhas gerais nesse projeto. Mas é evidente que a gente tem atritos. Quando esse projeto entrou em discussão, alguns deputados bolsonaristas se manifestaram defendendo que o melhor caminho para a UFRJ era conceder tudo à iniciativa privada. O melhor caminho para a UFRJ era se desfazer do seu patrimônio. é evidente que, dependendo da forma que a gente for tentar amarrar, o projeto pode, inclusive, não passar aqui na casa. Então, a gente está tentando trabalhar entendendo que a nossa iniciativa tem um corte muito claro de financiamento público, de instituição pública, que, se uma das justificativas que levaram aqueles que defendem o projeto é de concessão de parte do patrimônio da UFRJ para a iniciativa privada era conseguir financiar a reconstrução do espaço cultural, que, aliás, é fruto também da decisão judicial que devolveu a UFRJ a propriedade, a posse sobre aquele imóvel. Então, parte da justificativa se assentava nisso, que se assenta também na necessidade de assistência estudantil, eu entendo, inclusive, que a doação da LERJ passa a esvaziar esse argumento de que, para a reconstrução daquele espaço outrora conhecido como Canecão, se precisa da concessão para setores privados. Mas, se a gente não conseguir chegar a um entendimento, se os atores da comunidade universitária, da região, do bairro, etc., acharem que uma doação de recurso público para a reconstrução do espaço público de arte e cultura pode acabar não alcançando esse objetivo, não tem problema nenhum. A gente pode rever, inclusive, esse gesto e, aliás, de não fazer essa iniciativa que a gente acha que seria lamentável, porque eu acho que é importante para os estudantes da UFRJ concluindo, terem novamente, aliás, terem um espaço de arte e cultura que seja parte dos seus itinerários, do seu processo formativo. Acho que é importante para o Estado do Rio de Janeiro que aquele local que em algum momento da história consagrou um espaço fundamental da música popular brasileira volte a existir em marcos mais democráticos, mais abertos à sociedade, com uma função social ainda mais bem estabelecida e delimitada. Mas o equilíbrio que a gente pode fazer fica dentro desses dois pontos. A gente trabalhar para trazer para esse gesto todas as preocupações que a comunidade universitária e que os atores da região trazem para a gente e a impossibilidade de a gente fazer qualquer gesto que possa ferir a autonomia universitária. Nesse sentido, é muito importante que esse diálogo transcorra dentro da UFRJ, que haja uma visão comum entre a reitoria e todos os atores representados para que a gente possa caminhar com uma proposta de consenso. Eu concluo falando isso. A gente quer continuar, a gente quer avançar, mas, obviamente, para a gente avançar é importante que haja entendimento para que a gente consiga fortalecer um espaço público de arte e cultura da UFRJ. Obrigado, Suave Serafine. O deputado Eleomar Coelho vai fazer o encerramento da audiência. Então, eu só queria dizer o seguinte, nós temos alguns princípios dos quais não nos afastaremos, inclusive, no debate sobre esse projeto. O primeiro deles é, sem dúvida alguma, garantir que, eventualmente, os recursos transferidos da LERJ para a UFRJ contribuam para um projeto público, público, de socialização e democratização da arte, da cultura e da música em particular. Não nos afastaremos desse princípio. temos também compromisso, é claro, nós somos da universidade, eu e o Flávio somos professores, eu também, então, assim, compromisso, claro, com o dispositivo constitucional da autonomia universitária. Então, também temos que nos relacionar com esse preceito constitucional. Agora, em hipótese alguma, vamos endossar qualquer destinação de recurso público para a privatização de equipamentos culturais ou de outra natureza no âmbito da UFRJ. E também, viu, Pedro? E também, com toda a preocupação com a parametrização urbana e ambiental daquela área onde se situa o Campo da Praia Vermelha e também com a preocupação com os marcos históricos e de memória representados por várias instituições, vários órgãos, várias instituições ali presentes. Inclusive, nós vamos trabalhar nesse fim de semana no substitutivo, eu, o Flávio, o Eleomar, conversar com o André. Se a gente perceber que produz consenso e a gente pode levar a voto ou se temos uma maioria folgada para votar, votar, votaremos. Se percebermos que esses princípios estão sob risco, isto não é uma sangria desatada, a gente conversa com o André, não bota o projeto na pauta porque a gente não quer correr nenhum risco nesse sentido. Então, para que fique muito claro, vamos trabalhar no substitutivo esse fim de semana, tentando garantir essas nossas preocupações, conversar com o André, que tem a vantagem, nesse caso, de ser autor e presidente da casa. Se nós sentimos o termômetro de que o projeto pode passar com essas preocupações, avançaremos. Se acharmos que não será possível, recuaremos e vamos ver uma outra forma de fazer avançar essa ideia. quero agradecer a todo mundo aqui, são contribuições muito importantes. Quem dera, costumo dizer isso, quem dera todo o projeto de lei votado na LERJ pudesse ser escrutinado por meio de uma audiência pública antes de levar a voto no plenário e, felizmente, estamos tendo essa possibilidade. Agradeço muito a todos que estão aqui, a todas as entidades, instituições, enfim, profissionais, ao DCE, enfim, à representação estudantil e passo a palavra ao deputado Eleomar Coelho para fazer as suas observações finais e o encerramento desta audiência pública. Bom, eu quero começar dizendo que eu sou morador de Botafogo, morador da rua Álvaro Ramos, que, a pé, vai direto ao antigo Canecão. Fui vereador do Rio de Janeiro durante muitos anos, vinte e tantos anos. O carro-chefe do mandato exercido por mim sempre foi política urbana. Trabalhei a política urbana o tempo todo. O parecer que existe, que foi dado ao plano diretor da Senal 1992 é da autoria do nosso mandato. recentemente, eu vi depoimento de ex-prefeitos falando do quanto que eu tinha sido duro na oposição aos governos deles, mas que eles até reconheceram depois que eu tinha razão. agora, o que eu quero dizer e deixar muito claro é que, por exemplo, a luta que nós tivemos em relação à escola de marketing lá na urbana. Não é, Selly? Lembra-se? mobilizando todos os moradores daquilo. Perdemos, perdemos a luta. A luta que nós... Olha, já faz... eu plagiaria aquela coisa do... o dito do Darcy Ribeiro de que foi a... lutou por isso, lutou por isso, perdeu todas. Eu também perdi todas. e eu estou falando isto não é para desanimar nada. Quase de todos. Pois é. Não é para desanimar. Muito pelo contrário. É para entender a seriedade do que está sendo proposto, não por nós, mas no caso da UFRJ Viva, entendeu? E os interesses que estão por detrás disto, que são poderosíssimos. Começa já com a modelagem feita pelo BNDES. Com a casa, recentemente, nós temos aí o exemplo da modelagem feita para a CEDAI. Dançou, dançou a população do estado do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, o BNDES faz modelagem e volta agora para o mercado, atender necessidades do mercado. Então, o que acontece? Eu estou colocando isso, não quero ser profeta da desesperança, mas dizer que o jogo é pesado. Nesse jogo pesado, praticamente, tem que existir três frentes muito bem mobilizadas. Uma frente no âmbito da UFRJ. Tem que existir. Se não existisse, outra frente é essa que vocês estão construindo conosco no legislativo estadual, que tem suas limitações, suas limitações, inclusive, na elaboração legislativa daquilo que está sendo proposto. É bom que isso daí seja dito. E, por último, o que vem pela frente, que é onde eu vejo o risco maior, executivo municipal. que é da competência dele, exatamente, trabalhar a legislação urbanística para a cidade. Quer dizer, o legislativo, perdão, o executivo municipal, com o legislativo municipal, pode perfeitamente elaborar uma legislação que altere parâmetros urbanísticos exatamente para favorecer uma futura negociação com o capital financeiro e imobiliário. Já está pronto, Leandro? Tem que deixar isso claro, porque, senão, quer dizer, é isso daí, quer dizer, e aí, o Estado do Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa, não vai poder intervir naquilo que, pela Constituição, é garantido a intervenção por parte do Executivo de este caso. Então, eu estou dizendo, tem que ter uma preocupação voltada para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a sociedade informal mobilizada, visitando vereadores, para, no caso do Executivo Municipal, elaborar mudanças em parâmetros urbanísticos, isso daí não acontecer, isso é uma coisa. A outra coisa é a UFRJ realmente ter o consenso construído naquilo que ela quer que ela deseja. E nós, lá no Legislativo Estadual, temos como função trabalhar no sentido de que haja realmente reabilitação daquele espaço como centro de arte e cultura e música público com acesso para todos e todas, espaço democrático, para a gente não ouvir o que foi colocado pelo companheiro que disse que morava lá e não tinha dinheiro para pagar a entrada e assistir os shows. Eu, pelo menos, shows memoráveis. Eu me lembro perfeitamente, no início do processo de redemocratização, um show no Canecão com o Cedis Sousa. Olha, vocês não sabem que maravilha quem teve a oportunidade de assistir aquilo dali, histórica. quem teve a oportunidade de assistir, por exemplo, Paulo Gracino e Clara Nunes, brasileiro, profissão, esperança. Quer dizer, era uma casa de espetáculo que não só fornecia novos talentos para a música popular brasileira, mas para a cultura de um modo geral. E o que está se querendo com essa proposta, nada mais, nada menos é do que ampliar, ampliar exatamente as funções do espaço cultural. Ali se realizaram exposições, ali se realizaram convenções, seminários, cursos de formação, ou seja, tudo o que diga a respeito à cultura para o nosso estado do Rio de Janeiro, que está muito carente, muito carente. Então, é isso daí. Então, o nosso compromisso é esse. Mas eu tenho que fazer, pelo menos por conta de experiência legislativa, eu tenho que fazer exatamente essas observações, porque a nossa parte vai ser realizada. Como já foi afirmado, tanto pelo deputado Valdez Carneiro, como pelo deputado Flávio Serafini, quer dizer, se a gente entender que nós vamos perder, então nós vamos fazer tudo para isso, essa coisa não acontecer. Não acontecer. É o que a gente pode fazer, é onde as nossas limitações, é a conversa com o presidente da casa que é e alertar, entendeu? Mas que outras mobilizações deverão continuar. Eu acho que a audiência pública foi muito bom. Nós, por exemplo, tomamos conscientes do teor e do que significa isso daí. Eu, pelo menos, pela experiência minha, sei também o risco que a gente corre por conta de quem está por detrás disto daí, entendeu? E, claro, eu me lembro que a intervenção da Regina Queiradia na reunião dizendo da cereja do bolo, quer dizer, então a gente tem que ter esse cuidado, de repente a cereja e depois, o que que vem? A gente vamos aprovar. Então é isso daí, companheiros, eu queria realmente fechar agradecendo realmente a participação de todos e de todas, preocupações nossas, mas que essas nossas preocupações devam ser ampliadas, amplificadas, alargadas, alargadas, para que a sociedade do Rio de Janeiro fique do nosso lado, caso realmente eles queiram partir para a destruição daquilo que é tão grato a gente viver e conviver com aqueles espaços ainda, garantindo. Então era isso, as minhas considerações. Um abraço para todas e para todos o meu carinho fraterno. Muito obrigado então a todos e todas com essa intervenção do deputado Eleomar Coelho. Nós encerramos essa audiência pública, muito agradecidos pelas contribuições que vão certamente nos ajudar a aprovar um texto final em sintonia com essas preocupações. Muito obrigado que está encerrada essa audiência. Tchau. 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 Tchau.